Olá, aqui é o Rafael e o que eu estou prestes a te mostrar é provavelmente a forma mais simples de você se tornar um milionário. É o mesmo método que os milionários vêm usando para alcançar suas fortunas. Agora preste muita atenção. Eu peguei esses grãos de arroz e quero que você imagine que cada um desses grãos é igual a 100 reais. E nós temos o Jorge, a Jéssica e o João. O Jorge é o que as pessoas gostam de chamar de poupador. Ele começou a guardar dinheiro com 19 anos, 300 reais por mês. A Jéssica, por outro lado, gasta seu tempo e dinheiro sem pensar muito no futuro. Ela gosta de sair com os amigos, se divertir, tomar umas cervejas. E começou a pensar em poupar de verdade quando ela estava com 27 anos. A mesma quantia que o Jorge, 300 reais por mês. Bom, e nós temos o João. A ideia de investir nunca passou em sua mente. Ele sempre pensou que a aposentadoria social, ou seja, o INSS, iria suprir as suas necessidades no futuro. Quando o Jorge começou a investir, ele depositava 300 reais por mês. Lembra? Esse valor no ano soma 3.600 reais, o que dá aproximadamente 36 grãos de arroz. Vamos imaginar que o retorno sobre os seus investimentos seja de apenas 10% ao ano, o que é conservador. Isso quer dizer que todo ano você pega o valor que o Jorge investiu e adiciona 10%. Então, para o primeiro ano, isso é igual a um extra de 360 reais. Agora, assista com atenção o que aconteceu com o dinheiro do Jorge com o passar do tempo. No segundo ano, o Jorge já tem 20 anos e ele investiu outros 3.600 reais no ano. Esse ano, os 10% de retorno sobre o seu dinheiro é de 756 reais. Ou seja, agora ele tem um total de 8.316 reais. No terceiro ano, ele investe a mesma quantia, mas no total ele já está com 13.108 reais. E ele continua fazendo isso até os seus 26 anos de idade. Nesse ponto, ele parou de aportar dinheiro próprio mensalmente. Agora, olha como o dinheiro dele foi crescendo com o passar dos anos, sendo que o único fator agora são os 10% de retorno ao ano. Ou seja, depois dos 26 anos, ele não adicionou nenhum real extra. Ele simplesmente deixou lá e ficou assistindo o crescimento. Quando ele estava com 65 anos, embora ele não tenha investido mais de 28.800 reais, que é aproximadamente o valor de um carro, ele acumulou um total de 1.863.287 reais. Isso é, de fato, muito dinheiro. Vamos agora dar uma olhada no que aconteceu com a Jéssica. A Jéssica não começou a investir até que tinha 27 anos. Porém, ela investe a mesma quantia que o Jorge, 300 reais por mês. Mas, no caso da Jéssica, ela nunca para de investir os 300 reais até que chegue aos 65 anos. Vamos dar uma olhada nos seus resultados. No final do período, ela investiu 136.800 reais, ou seja, 108 mil reais a mais que o Jorge. E, no final, ela ficou com um patrimônio de apenas 1.589.733 reais, ou seja, quase 250 mil a menos que o patrimônio total do Jorge. E sim, 1 milhão e 500 mil ainda é um valor considerável. E, por fim, mas não menos importante, vamos dar uma olhada no que aconteceu com o João. O João também conseguiu guardar 300 reais por mês dos 19 aos 26 anos. Mas, diferente do Jorge, ele nunca investiu os 28 mil e 800 reais que ele guardou nesse período. Olha o que esse valor representa. É praticamente nada se comparado com o valor que o Jorge e a Jéssica conseguiram acumular. Quando perguntaram para o Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores do planeta, como ele ficou tão rico, ele disse, foi uma combinação de ter ter nascido na América, ter alguns genes sortudos e o poder dos juros compostos. Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz o que você concorda e o que você discorda. E, se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, partilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, porque eu tenho certeza que você vai ajudar ele a também acumular patrimônio. Por fim, foi um prazer gravar esse vídeo e bora guardar e investir sabiamente para sermos os próximos milionários. Forte abraço!